Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, dependendo do horário e do fuso horário também. Bom, em primeiro lugar, meu nome é César, trabalho com cadeiras de varanda, restauração, reciclagem, de cadeiras que iriam para o lixo, que vão realmente para o lixo, para o latão, vão para aterros, como é que se fala? Ferro velho, né? Então, inclusive, de recicladores, eu também reciclo, porque eu também recolho, né? De bicicleta, até a pé, várias pessoas me telefonam, me avisam onde tem cadeira, eu vou buscar, algumas pessoas me trazem aqui e recicladores me vendem, né? Cadeiras de varanda, cadeiras quebradas, algumas, e faz dois anos que eu trabalho com cadeiras de varanda, e tem esse canal aí no YouTube também, tem o Facebook lá, onde eu compartilho para vocês, Messenger e Instagram. O que acontece? Eu quero agradecer a todos vocês, né? Mais dois anos aí, graças a Deus, de atuação da Vip, e quero também deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram com o trabalho, com o serviço, o ano inteiro de 2019, que já estiveram sempre comigo aí, e dizendo que essa semana aqui, né? Hoje, terça-feira, né? Já está, praticamente, hoje é dia 16, né? 16, terça-feira é dia 16, é de dezembro de 2019, 19, então, praticamente, hoje está encerrado, né? Os trabalhos, né? Como eu achei que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Então, aqui, nesse caso, vamos começar pelas cadeiras de varanda. Essas são as cadeiras aqui que são reformadas de clientes, restauradas, tá? Que são os modelos grandes, né? Essa aqui, são nove cadeiras aqui, de um também, só, graças a Deus. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, também, a rifa do canal. Essa aqui é a rifa da churrasqueira, tá? Foram vendidos 24 números, faltam 76. O plano era vender para fazer o sorteio da... Sorteio nome, desculpa. Para fazer a distribuição também das cadeiras, né? Que eu pretendia após o término da rifa. Por enquanto, infelizmente, não foi possível. Não encontrei ainda uma pessoa para falar se é zero, eu fico até com todos os números. Eu ajudo, são 76 números, 10 reais cada um. Tá? A rifa está aqui, a churrasqueira. Uma churrasqueira móvel, com grelha removível, alça de madeira irregulável, 4 rodas, tá? Tem até o freio aqui, nela aqui, tá bom? De campana, totalmente portável, tá? Agradecendo a quem comprou a rifa, tá? Eu pretendia até... Gente, eu vou falar para vocês. Dependendo, eu faço até um evento essa semana aí, já vai a rifa para que comprou 24 números mesmo, tá? Que colaboraram, foi gente fina pra caramba, quem me ajudou, muito obrigado. E, pessoal, bom, o prêmio da churrasqueira está aí. O prêmio é esse. Tem uma cadeirinha aqui, eu vou doar para a casa do garoto, já está aqui a cadeirinha. Então, eu vou estar montando ela no máximo até amanhã. Vou estar montando ela no máximo até amanhã para as crianças, eu quero doar essa. Tem uma cadeira para a casa do idoso aqui de Cafelândia, o asilo São Vicente, mas eu não montei a cadeira, não obtive ajuda nenhuma, entendeu? Nessas referências. Para a casa de cadeira da Santa Casa, teve a rifa, eu tinha deixado uma opção para que escolhessem ou ficar com a cadeira ou doar, né? Porque eu trouxe também o conhecimento também aqui no centro da cidade, com alguns comerciantes, o pessoal é bacana pra caramba, deixando aí um abraço para todos que participaram da rifa. E o ganhador foi o Vandia Ruta, né? Da loja F+, aqui da esportista corredora aqui da cidade, né? E deixando o meu agradecimento. No caso, se alguma coisa não for concretizada agora para esse ano aqui, ano que vem nós acabam. Ano que vem nós acabam, não tem pressa para nada, não. Sem ansiedade, as metas, existem metas, sim. Metas têm que ser atingidas, mas a disciplina, a calma, o trabalho organizado vale muito mais do que vou fazer as coisas assim do atropelado, né, gente? Então, muito obrigado a todos que estão compreendendo, tá bom? E eu peço a todos que puderem estar doando cadeiras, ó. Eu tenho cadeiras para venda, tá? Até para os dias que eu vou tirar para molhando. Eu tenho cadeiras para venda, eu tenho cadeiras para reformar. Eu vendo cadeiras, ó. Essa aqui, ó, dobrada, viu? Já abri e fechado, que nem de praia, de aeromicície. Eu tenho essas aqui antigas. Eu tenho várias cadeiras aqui para reformar. Vou estar reformando, vou estar restaurando. Mas tem aqui cadeiras aqui de cliente que, ó, ficou aqui, trabalha aqui, falou que era para um mês, mas passou um pouco aí, né? Infelizmente, vou descer aí, está resolvendo aí. Hoje é o dia de correr atrás de tudo, porque está encerrando. Amanhã, quarta-feira, e depois já tem mais, né? Dezembro correria aí, férias. Então, deixando aqui, ó. A gente vai cadeiras desvalando para consertar, para reformar, para pintar, para soldar. Lembrando que também, então, eu comecei soldando, foi com máquina de balde. Está aqui a maquininha aqui, ó. O China soldou para mim, foi num balde, que eu soldava 5 litros. Depois eu comecei a usar essa aqui no balde. Passei para essa aqui, comprei do Zé Aceleiro. Para comprar para o Zé Aceleiro, já comprei aquela ali do meu amigo... Comprei a inversora aqui do meu amigo Irineu Borges, também cliente e colaborador do canal. E agora, estamos tocando em frente aí, pessoal. Mas, chegou a final do ano, avisei o pessoal, manda aí. Mas, beleza, pessoal. Não tem só eu que fazer as cadeiras também, né? Mas, estamos começando um trabalho novo aí, um projeto. Então, inclusive, estão sendo treinados aqui, ó. Colocação de gorrachinho de cabelo. Estão sendo treinados pessoas aí, para não me substituindo, né? Porque ninguém é substituível e, ao mesmo tempo, é. Principalmente no mundo virtual e eletrônico e da inteligência artificial, no qual a tecnologia, a internet e muitos outros trabalhos também que são feitos aí, como é que se diz, muito mais avançado, os robôs, simples, sim, substituirão os homens em muitas tarefas. Então, o desemprego será generalizado, certo? Nós estamos no ano de 2019, passando para 2020. Estamos entrando no ano de 2021. Poucas pessoas entendem isso, mas, para nós que estamos na década de 70, e que nós estamos todos na faixa dos 40 anos, 45 e 50 anos de idade, sabemos de todas as fases que nós passamos, que nós pautinhamos um aparelho de telefone, para distar, para falar, que você quer ligar para telefonista, para telefonista passar a ligação, e conseguimos conversar. Hoje nós conseguimos conversar pessoalmente, entendeu? Então, se você fala para mim, fala, César, eu tenho uma cadeira aqui para consertar. Falei, mostra aí para mim, poxa, entendeu? Fala a cadeira aqui, ó. Tem uma cadeira aqui para consertar, quer dizer, não tem como você falar aqui, não. Não tem como você mentir. Então, tudo é substituível, sim. E a pessoa fala, pô, meu, você faz esse trabalho que você está ensinando. Vamos fazer igual, mas essa é a intenção do youtuber. O youtuber divulga, que divulga, certo? O meu marketing das cabelos de varanda é esse, certo? Só que a minha proposta é o quê? Desde de Cafelândia, para o Brasil inteiro, até mundialmente o povo está passando isso daí muito mais. Esses vídeos aqui já estão, né? No exterior. O que acontece? Todas essas cadeiras aqui quebradas, que são jogadas nos latão, nos ferros velhos, está sendo possível. Eu vou colocar do rapazinho, do menininho aqui, um amiguinho meu. Vem aqui e trouxe para mim. Isso aqui é do outro também, porque o menino também reciclador que me trouxe aqui, para ver se então para ele. Entendeu? Então, isso aqui vai chegando aqui, eu vou juntando, mas se está acumulando, não. Porque aqui o picoto, tudo vem, restauro, reformo, e também dou também, porque também a minha intenção também é agradecer, é o agradecimento meu sobre a minha saúde, sobre a minha vida, sobre o meu estabelecimento, do meu trabalho, porque eu sou um desempregado, eu estou criando isso daqui. Então, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é a minha vida. É um trabalho sério. Gente, então, muito obrigado a todos vocês. Vamos chegar aqui, eu vou mostrar aqui, então. Só para começar já a finalizar aqui para vocês, o final aqui, essa é a fachada da VIP, reforma cadeiras de varanda e cartelante, onde você pode trazer sua cadeira de varanda, aqui ela é arrancada, isso que já vou estar jogando fora, isso aqui é o material, ele é arrancado, pedindo, cortado da sua cadeira, é tirar todo o material velho, viu, aqui não é aproveitado, não pode ver que ele é até bom, mas aqui você mandou para trocar, reformar uma peça, não é instalado, tem algumas vezes que são aproveitados, isso aqui vai ser feito com um aproveitamento, vai ser guardado, está sendo guardado, certo? Então está passando por reciclador, porque antigamente pagava um real, um quilo isso daqui, ó, né? Bom, minha oficina fica na rua, Joana Jalmeida Pereira, número 150, no bairro Vila Belém, em Tafelândia, SP, rua, Joana Jalmeida Pereira, número 150, tá? O telefone é 988-02-7077, lembrando que o canal de Tafelândia, o meu canal da Vip Reforma Cadeiros de Valor, tem uma conta na agência Bradesco, agência 0015, conta 0600-68, dígito 1, essa conta, ela vai ser, ela está sendo preparada, tá? Junto ao canal, tô ligada, né? Pra que? Já está ativa, pra que vocês possam doar, pra que eu possa comprar, itens, que serão necessários, só nos vídeos, no canal aqui, do estúdio, né? no Facebook, no YouTube, desculpa, e as suas cadeiras aqui, elas são postadas no Facebook, na rede social, tá? Onde o senhor tem acompanhamento, o senhor, a senhora acompanham os vídeos de vocês, acompanham os trabalhos, que os senhores deixam aqui, as cadeiras, né? São acompanhadas aqui o trabalho, viu? Não tem perigo de trocar, se for lá assim, ah, mas deixou uma cadeira igual a outra, não tem porque é tudo etiquetado, aqui é uma pequena firma, que está sendo organizada, né? Eu tenho, inclusive, já correndo atrás de CNPJ, mas, eu preciso dessa ajuda de vocês, eu preciso dessa ajuda de vocês, com a rifa, eu preciso que vocês me ajudem, com doações de cadeiras, ferramentas velhas, preços de itens de serralheria, até o papai sem mim, luva, máscara, máscara de solda, uma câmera, uma câmera, pra me fazer os vídeos, tutoriais, óbvio que eu quero fazer cursos, né? Tem uns cursos, tem as coisas, então pra me filmar, fazer os vídeos do canal, porque também não acho que isso é o feito só aqui, no YouTube, né? já que tem muitos outros trabalhos, mas eu não tô tendo, não tenho tempo suficiente, porque é bastante coisa, então eu tenho que organizar, né? Senão eu vou ficar o como, Vou ficar magrinho, cansadinho, e não vai render. Então trabalha com calma, é organizado, né? Que não foi que vocês, nesse mês aqui, é pra ter acabado a rifa, não acabou, talvez eu faça já, o sorteio da rifa, faça a promoção, mas é muito rápido, então vai ser como voltar mesmo em janeiro, a gente vê, né? A luta é assim, gente, é constante, mas graças a Deus aí, finalizando, né? Esse ano aí, graças a Deus, com tudo de bom, acertando, tá tudo certinho, da pipa aí, reforma, agora vão partir, né? Em 2020 aí, para nossas finalidades, mas lembrando que o ano não acabou, e por favor, entre em contato no telefone, 98802-7077, falar com o César, quem puder ficar me ajudando, por favor, porque eu estou passando no final do ano, realmente assim, não assim, em dificuldades, mas buscando fórmulas, formas, de que alguém possa, algum empresário, algum, qualquer outra pessoa, do, né? Que tenha alguma, algo de bom que possa estar oferecendo, para o meu canal, inclusive, em propagandas e marketing, né? Porque eu faço, até se acompanhando os outros vídeos, inclusive, de propagandas e marketing, e faço uns trabalhos, então, assim, vendas, alguma coisa que tiver no sentido, de estar, como é que se fala, fazendo uma, uma, é assim, fazendo uma, como é que se fala, uma colaboração, né? Com o canal também, eu fico muito agradecido, e nisso, eu também faço as propagandas, né? Da sua, do seu comércio, da sua marca, lembrando que também, meu canal também não tem camiseta, da vida que reforma a cadeira de varanda, para me dar chegando as pessoas, batendo palmas nas caras, está avisando, não tem cartões também, não tem um boné, não tem uma roupa, então, fica meio complicado mesmo, sabe gente? Então, eu vou estar organizando tudo isso aí, no final do ano, pedindo mais uma vez para vocês, a colaboração, de todos, agradecendo, ok? pela atenção de vocês todos aí, mais uma vez, e que Deus abençoe a presença de todos vocês, a vida de todos, a fé de cada um, né? Porque a vida, a gente não deve, como é que se fala, é... julgar nem nada, a gente está falando, trabalho é trabalho, mano, se misturar religião, política, mas também, a gente está aí, como se diz, a vida, as pessoas falam, tudo junto misturado, então, estamos aí passando a nossa mensagem, meu canal é para criança, para adulto, para velho, para idoso, para criança, para todas as idades, para todas as pessoas, tá? E mantemos sempre essa alegria aí, essa vida de viver, né pessoal? Bom, muito obrigado a todos vocês, lembrando que, meu canal está precisando de uma ajuda, mas agradecendo a todos vocês, já nesse final de ano, muito obrigado pelo 2019, e todos vocês que me ajudaram, e aos clientes, amigos, inscritos e inscritas, no meu canal, 133 inscritos até o momento, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus, um vídeo de 16 minutos, Paz, muito obrigado amigos, Deus abençoe.